Então, agora a gente tem todas as ferramentas para responder completamente a pergunta. Uma linguagem é livre de contexto? Se sim, forneça uma gramática livre de contexto ou um automato com pilha que reconheça ou que gere ela, certo? Se não, então a gente pode usar o lema do mobiamento ou propriedade de fechamento, né? O lema do mobiamento a gente acabou de ver e vai ver mais exemplos agora de como usar, certo? E propriedade de fechamento naquele sentido de se eu tivesse duas linguagens livre de contexto, a união delas teria que ser livre de contexto. Então, você tenta entrar em algum tipo de contradição com a sua linguagem que você está tentando provar que ela não é livre de contexto, certo? No mesmo esquema que a gente fez lá em linguagens regulares. Agora, então, a gente vai ver alguns exemplos do lema do mobiamento e a gente vai usar o fato de que as cadeias vão estar sendo divididas em cinco partes, tá? E eu quero ver aqui alguns exemplos específicos de cadeias divididas em cinco partes e como elas se comportam no mobiamento. Então, se põe essa cadeia ômega aqui, cinco zeros seguidos de cinco uns e algumas formas de dividir ela em cinco partes. Então, essa primeira forma aqui, né? Eu tenho beta com um zero e lambda com dois uns. Então, quem é alfa, beta ao quadrado, gama, lambda ao quadrado, mi? Alfa, zero, zero. Beta ao quadrado vai ser zero, zero também. Gama, zero, zero. Lambda ao quadrado, quatro uns aqui, né? E mi, os três últimos uns ali. Então, beta só tinha um símbolo, fazer ele ao quadrado só vai aumentar a quantidade daqueles símbolos. Lambda só tinha um símbolo, fazer ele ao quadrado também só vai aumentar aquela quantidade de símbolos. Nessa próxima forma de quebrar a cadeia em cinco partes, beta ficou vazio, tá? Então, quem seria essa nova cadeia aqui? Alfa é zero, beta ao quadrado é vazio, gama tem três zeros, lambda tem dois símbolos agora, então, zero, um, um, zero, um, um, isso é lambda ao quadrado, né? E seguido do mi lá no final. Então, aquele mesmo esquema, se eu tenho uma cadeia que tem dois tipos de símbolos e eu faço o bombeamento dela, né? Eu repito, concatendo ela com ela mesma, esses símbolos vão se misturar na cadeia final. E uma outra possibilidade de divisão aqui é tanto beta quanto lambda só tem zeros, alfa e gama estão vazios, que também é possível nas divisões que a gente vai ver. Então, quem é alfa, beta, zero, gama, lambda, zero, mi? O alfa é vazio, continua vazio. Beta zero sumiu também, ficou vazio. Gama já era vazio, continua vazio. Lambda elevado a zero, ficou vazio. Então, aqui a gente só tem uns agora. A gente conseguiu sumir com todos os uns que tinha na nossa cadeia. A gente vai usar o lema da mesma forma que a gente usou lá em linguagens regulares, né? A gente vai fazer provas por contradição, né? O lema, então, garante pra gente que se a linguagem é livre de contexto, vai existir um P, tal que toda cadeia com tamanho maior ou igual a P, vai ter alguma forma de dividir essa cadeia em cinco partes, onde essas três coisas valem. Aí eu vou assumir, então, que a minha linguagem, que eu tô querendo provar que não é livre de contexto, é livre de contexto, portanto, o lema deveria valer pra ela. Só que a gente vai encontrar, a gente vai mostrar que não importa qual seja o P, vai existir pelo menos uma cadeia específica, que também não importa a forma como a gente divide essa cadeia, essas três coisas, uma delas, pelo menos, não vai valer, certo? E o que é uma dessas três coisas não valer? Bom, beta, lambda pode ser ambas vazias, ou beta, gama, lambda vão ter tamanho maior do que P, ou então eu não consigo bombear a cadeia pra algum valor de K. E aí é naquele esquema que eu tinha comentado antes, né? A gente tá querendo mostrar que qualquer forma de dividir a cadeia, uma dessas três coisas não vai valer. Então, a gente vai olhar pra todas as formas de dividir a cadeia em cinco partes agora, né? Algumas dessas formas vão ter beta, gama, vazio, então essas formas eu já posso descartar logo de cara, porque um não vale. Alguma dessas formas vai ter beta, gama, lambda maior do que P, e eu também posso descartar, porque aí dois não vale pra essas formas. Então, todas as formas que sobram vão ter tanto beta, lambda diferente de vazio, quanto beta, gama, lambda menor ou igual a P. Porque nessas formas eu vou precisar mostrar que não vai dar pra bombear. Então, vamos lá pro nosso primeiro exemplo, que é uma linguagem que eu já tinha dito pra vocês que não é livre de contexto, né? Linguagem formada por cadeias que tem Na seguido por NB seguido por NC, a mesma quantidade e nesta ordem, né? Então, a gente começa supondo que ela é livre de contexto, certo? Se ela é livre de contexto, vale o lema, então tem um valor P que o lema dá, e toda cadeia de tamanho maior ou igual a P vai ter que valer essas três coisas, certo? Em particular, vai ter que valer pra essa cadeia aqui também. AP, BP, CP. Ela certamente está na nossa linguagem, né? E também certamente tem tamanho maior ou igual a P. Então, o lema garante que ela pode ser escrita dividida em cinco partes, né? Tais que valem aquelas três coisas. Então, eu fiz um esqueminha gráfico aqui. Lembre que cada trechinho aqui tem exatamente P símbolos, né? Se por acaso a gente perceber que não dá pra dividir sem ter beta e lambda vazios, já provamos que não vale e chegamos numa contradição. Se a gente perceber que não dá pra dividir tendo beta, gama e lambda menores do que P, também já não vale, ou seja, eles seriam maiores, né? Também já não valeria e a gente chegou numa contradição. Então, eu posso assumir que dá pra dividir nessas cinco partes onde beta, gama e lambda tem tamanho menor ou igual a P. Ou seja, poderia ser o caso, por exemplo, de beta, gama, lambda estarem totalmente contidos aqui e só terem As, né? O alfa também poderia ter alguns As e o Mi seria todo o resto. Como a extensão dessas três partes não é muito grande, a gente não tem muitas opções aqui. Eles podem conter só As ou eles podem estar aqui entre os As e os Bs ou podem conter só Bs ou estar entre os Bs e os Cs ou conter só Cs. Não é possível que beta, gama e lambda contenham As, Bs e Cs ao mesmo tempo porque isso significa que eles têm tamanho maior do que P, certo? Então, a gente vai dividir a nossa análise nesses casos. se eles contêm só um símbolo ou se eles estão aqui entre, né? Dois símbolos diferentes porque não tem nenhuma outra possibilidade. Aliás, qualquer outra possibilidade faria falhar, por exemplo, o caso 2 aqui. E aí a gente não precisaria provar mais nada. Então, veja, qualquer divisão onde aqueles três ali do meio têm um tamanho menor ou igual a P e beta e gama são ambos diferentes de E ao mesmo tempo, né? vai deixar esses três com no máximo dois símbolos diferentes. Então, tem dois casos. Tanto beta quanto lambda têm apenas um símbolo cada um. E aí o que pode acontecer, né? Beta pode ter só As e aí o lambda pode ter só As também ou então ele pode ter só Bs ou então ele pode ser vazio, né? Contanto que o meu beta aqui, o meu K seja maior do que 1. Eu estou assumindo que K é maior do que 1. Não é possível que o beta tenha As e o lambda tenha Cs. Por isso, essas são as únicas três possibilidades. Se o beta tiver só Bs, o meu lambda também pode ter só Bs ou ele pode ter só Cs ou ele pode ser vazio. Se o beta tiver só Cs, o lambda também pode ter só Cs ou então ser vazio. Porque o lambda, né? Estão nessa ordem. O lambda está para a direita do beta. Só que tem a possibilidade também do beta ser vazio. E aí, nesse caso, o lambda pode ter As, Bs ou Cs. E isso são os casos onde ambos têm apenas um símbolo cada, né? Mas veja que em qualquer um desses casos, quando eu bombear, então quando eu repetir beta e gama, eu vou ter quantidades diferentes dos três símbolos. Porque eu não vou, por exemplo, aqui, se esse é o caso que aconteceu, eu nem mexi no Cs, né? Então, eu aumentei a quantidade de As e Bs, talvez, mas o Cs não foi mexido. Então, não tem como eu ter a mesma quantidade dos três símbolos. Por isso, eu saio fora da linguagem, né? O outro caso possível é se beta ou lambda tem dois símbolos. E aí, quais são todas as possibilidades, né? Beta pode ter As e Bs. Não tem como ele ter A, Bs e Cs, né? Mas ele pode ter As e Bs. Neste caso, o lambda não consegue ter As, né? Porque o lambda está para a direita do beta. Então, ele pode ter, no máximo, um bando de Bs ou ser vazio. Se o meu beta tem Bs e Cs, como o lambda está à direita, ou ele tem Cs ou ele também está vazio. Agora, pode ser o caso do lambda ter As e Bs. E aí, também, não tem muita opção para o beta. Ele tem que só ter As, porque ele está à esquerda, ou está vazio. E se o lambda tem Bs e Cs, o beta só pode ter, no máximo, o Bs ou então está vazio também. Não tem como ele ter As, né? E aí, o que vai acontecer? Em qualquer um desses casos, como algum dos que a gente está repetindo tem dois símbolos, é por isso que eu mostrei aquele exemplo lá no começo, né? Quando a gente bombear, a gente vai ter símbolos fora de ordem. Então, eu não vou conseguir manter a ordem As, Bs e Cs, porque quando eu bombear, por exemplo, o lambda aqui, eu vou ter AB, AB, e aí o C aparece lá na frente. Então, em ambos os... Qualquer uma dessas possibilidades, né? Os dois terem um único símbolo, ou ter dois símbolos acontecendo ali, a gente conseguiu bombear repetindo uma única vez cada um deles, né? Beta ao quadrado, lâmina ao quadrado, e a gente já saiu fora da linguagem. Então, falhou no terceiro caso do bombeamento, a gente... Portanto, essa linguagem não é livre de contexto. Próximo exemplo, a linguagem L2 aqui. Também tem As, Bs e Cs nessa ordem, mas a quantidade de As é menor ou igual à quantidade de Bs, que é menor ou igual à quantidade de Cs. Vamos mostrar, então, que ela não é livre de contexto, né? Suponha que ela é livre de contexto, Então, tem que valer o lema, seja P lá o valor que é dado pelo lema, e considera uma cadeia específica, também a P, B, P, C, P, certo? Observe que essa cadeia está na linguagem e tem mais do que P símbolos, então, ela vai poder ser escrita, dividida em cinco partes, onde valem as três... aquelas três coisas ali. Agora, eu vou tentar chegar numa contratação e mostrar que elas não conseguem ser divididas para valer essas três coisas, né? Bom, qualquer divisão onde beta, gama, lambda for menor ou igual a P e beta, lambda for diferente de vazio, pelo mesmo esquema que a gente fez anteriormente, né? Não tem jeito dessas três partes serem muito cumpridas aqui e pegarem, por exemplo, os três símbolos, né? Beta, gama, lambda vai ter, no máximo, dois símbolos diferentes. Ou elas vão ter o mesmo símbolo ou elas vão estar entre dois símbolos aqui. Não tem como... não tem outra possibilidade, né? E aí, de novo, eu vou dividir naqueles dois casos. Beta e gama primeiro podem ter um único símbolo, certo? Bom, beta... eu estou dizendo aqui se beta tiver uma certa quantidade de As, lambda pode ter As, Bs, né? Não pode ter Cs, mas pode ser vazio. Então, pode ser o caso de lambda estar aqui, por exemplo. Só que aí, quando eu bombear para cima, eu vou repetir As e vou repetir Bs. Eu tinha exatamente a mesma quantidade de As, Bs e Cs na minha cadeia ômega. Então, essa daqui, resultante do bombeamento para cima ao quadrado, né? Beta ao quadrado e lambda ao quadrado vai certamente ter menos C. Pode ser que eu esteja repetindo um único A. Pode ser que esse K aqui seja igual a 1 e o meu lambda é igual a B elevado a 0. Mas eu estou repetindo alguma coisa. E eu tinha exatamente a mesma quantidade de As, Bs e Cs. Então, agora eu vou ter menos Cs, porque eu vou estar repetindo alguma coisa no começo. E isso faz a gente sair fora da linguagem, né? Porque eu tenho que ter sempre mais Cs do que As e Bs. Ou a mesma quantidade, né? Ou mais. Se o meu beta tiver só Bs, então ele está aqui, o meu lambda só pode ter Bs ou Cs. Ele pode ter Bs aqui também ou Cs, certo? Agora aqui, eu vou bombear para baixo, porque eu vou estar suprimindo, certamente eu vou estar suprimindo Bs ou Cs, aqui, neste caso. Então, isso vai fazer com que eu tenha mais As, porque eu não mexi na quantidade de As. Eu vou ter menos Bs e Cs do que As. Também sai fora da linguagem, portanto. Se o meu beta tiver só Cs, certamente o lambda também só pode ter Cs ou ser vazio. Mesma coisa, se eu bombear para baixo, eu vou ficar com mais As e Bs do que Cs. Esta última possibilidade eu separei, tá? Se beta é vazio, lambda pode ter As, Bs e Cs. Se o lambda tem As ou Bs, eu vou bombear para cima, porque isso vai fazer com que a quantidade de Cs não fique mexida lá, né? e eu tenha menos Cs do que o resto. Saímos fora da linguagem. Agora, se o meu lambda só tem Cs, aí eu bombeio para baixo, porque isso faz com que eu tenha menos Cs também do que As e Bs. Sai fora da linguagem também. Então, em qualquer uma dessas possibilidades aqui, a gente saiu fora da linguagem. A outra possibilidade é que beta ou lambda tenham dois símbolos, né? Não tem como ambos ao mesmo tempo terem dois símbolos, mas algum deles pode ter. Então, se o beta tem As e Bs, lambda só pode ter Bs ou ser vazio. Ele não consegue alcançar os Cs lá, porque ele está muito perto, né? Se o beta tem Bs e Cs, lambda só pode ter Cs ou então estar vazio. Se o lambda, por sua vez, tem As e Bs, o beta só pode ter As ou estar vazio por causa da ordem desses dois, né? E se lambda só tem Bs e Cs, beta também só pode ter Bs ou estar vazio. Em qualquer caso aqui, quando a gente fizer o bombeamento para cima, a gente vai tirar a ordem, né? Vai bagunçar a ordem dos símbolos aqui e não vai ter mais As e Bs seguidos de Cs. Então, em qualquer um dos casos, a gente conseguiu ou bombeando para cima ou para baixo sair fora da linguagem. Então, a gente falhou lá na terceira característica do lema. Então, essa linguagem aqui não é livre de contexto. Nosso último exemplo é a linguagem das cadeias, que podem ser divididas em duas partes idênticas, né? A gente sabe que se fosse duas partes onde a primeira é o reverso da segunda, certamente ela divide o contexto, mas veja que duas partes idênticas a gente não consegue, né? A pilha não nos deu o poder suficiente para reconhecer esse tipo de linguagem, tá? Bom, então vamos começar. Suponha que ela divide o contexto, vale o lema, pega o valor P que é dado pelo lema e vamos escolher uma linguagem, uma cadeia que tenha tamanho maior do que P. Então, eu escolhi essa daqui. Claramente, ela está lá na linguagem porque dá para dividir em duas partes idênticas. Então, está aqui, eu tenho 0Ps, 1, 0Ps e 1. A gente precisa lembrar que o que a gente está querendo mostrar é que qualquer forma de dividir em cinco partes faria alguma das três coisas falhar. E para essa cadeia, não é verdade que qualquer forma de dividir em cinco partes vai impedir o bombeamento de acontecer. Eu poderia, por exemplo, pegar beta como sendo esse único zero aqui, gama pode ser esse 1 e lambda é esse 1 único zero aqui também. Então, todos os outros uns que ficaram aqui no começo é o meu alfa e aqui é o meu mi. Então, alfa, beta elevado a k, gama, lambda elevado a k, mi. A gente vai ter p menos 1 zeros no início, que é o alfa. Vai ter 0 elevado a k depois disso, que é o beta elevado a k. Gama é 1, lambda é 0 elevado a k também e mi é 0 elevado a p menos 1, seguido do último 1. Esta cadeia aqui pode ser dividida em duas partes idênticas? Pode. Então, eu consegui bombear essa cadeia. Não é para qualquer p que isso aqui não vai poder ser bombeado. É claro que eu não sei qual é o valor de p a ponto de poder assumir realmente que beta, gama, lambda, que eu sei que tem cumprimento 3 por essa escolha que eu fiz, é menor do que p, mas eu também não posso assumir que não é, certo? Então, lembra quando eu mostrei aqui como é que a gente vai usar essa contradição? Eu falei aqui, né? Não importa qual é o valor de p, eu vou ter que mostrar que essa coisa vale. Mas tem alguns p's para os quais a gente vai conseguir bombear cadeias aqui. Então, essa cadeia não vai me ajudar a provar que essa linguagem não é livre de contexto. Ela me ajudou a provar que essa linguagem não é regular, mas ela não está conseguindo me ajudar aqui com a provar que não é livre de contexto. Mas essa linguagem não é livre de contexto, né? Então, realmente, eu só preciso achar uma cadeia que me agude. Então, agora eu vou aumentar aqui a quantidade de uns, tá? Eu vou ter p símbolos, zeros, depois p1, zeros de novo, p1 de novo, tá? E agora, assim, qualquer que seja a divisão onde o tamanho de beta, gama e λ seja menor ou igual a p, é certeza que ou está aqui, ou só tem esses símbolos aqui, né? Entre esses zeros, então, beta, gama, λ. Ou, então, ele está entre esses zeros e uns aqui, ou está aqui entre os uns e zeros, ou, claro, ou só tem uns, ou só tem zeros, ou está aqui, ou só tem uns de novo, né? Então, aqui ficou um pouco menos perigoso, né? Da gente mexer igualmente em duas partes que podem ainda ajudar a gente a dividir a cadeia em duas. Bom, então, aqui para facilitar a discussão, eu vou chamar a gama de AB, sendo tanto A quanto B, né? Zero p, um p, certo? Então, aqui, deixa eu colocar aqui, essa é a nossa cadeia ômega, dividida em duas partes iguais. Aqui só tem zeros, aqui só tem uns. Aqui vai ter a mesma quantidade de zeros, aqui a mesma quantidade de uns. Qualquer divisão que tenha beta, gama, λ com tamanho menor ou igual a p e beta, λ diferente de vazios vai ser de uma dessas três formas. beta, gama, λ está totalmente contido aqui na primeira parte, em A, né? Então, quando a gente bombear isso aqui para cima, a gente vai aumentar o tamanho da nossa cadeia, né? Veja que essa parte final aqui não vai ser mexida. Aqui isso vai ser aumentado de alguma forma, mas a cadeia nova, quando eu dividi ela no meio, essa segunda metade dela aqui, certamente vai ter uns, né? Porque a gente não mexeu nessa outra parte. Então, ela vai ter um na primeira posição da segunda metade, esta cadeia nova aqui, né? Mas, a primeira posição da cadeia como um todo é um zero, né? Então, como que eu vou dividir isso em duas partes idênticas se o primeiro símbolo de cada uma das partes já é diferente? Saímos fora da linguagem, né? Outra possibilidade é que beta, gama, λ daqui, né? Esteja aqui nessa segunda parte, na parte B. Se esse for o caso, então, quando a gente bombear, a gente vai continuar tendo esses zeros e uns aqui do início e essa parte aumentou porque a gente bombeou aqui dentro. E aí, de novo, quando a gente dividir essa nova cadeia em duas partes de mesmo tamanho, aqui só vai ter zeros, só que a cadeia como um todo termina em uns. Então, também, eu não consigo dividir as duas, ela em duas partes, né? idênticas se o último símbolo dela já é diferente. Por fim, beta, gama, λ pode estar aqui, né? Entre A e B, né? O que eu chamei de A e B. Então, beta, gama, λ é alguma quantidade de uns seguida por alguma quantidade de zeros. Então, quando a gente suprimir beta, gama, λ, a gente vai arrancar alguma quantidade de uns da primeira parte e vai arrancar alguma quantidade de zeros da segunda parte. Então, do que sobra, quando eu dividir em duas partes de mesmo tamanho, certamente, no final, eu vou ter P1, que eu não vou ter P1 para casar com essa parte do início, né? Então, não tem como dividir isso em duas partes também idênticas. Então, mesmo bombeando para cima ou para baixo, em algum desses casos aqui, a gente saiu fora da linguagem, né? Essa cadeia não pertence, a cadeia bombeada não pertence à linguagem, mas deveria. Então, a gente atuou em contradição, logo, essa linguagem também não é livre de contexto. E aí E aí